Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa festa do pijama. E eu vou estar mostrando pra vocês como vai ser a festa do pijama que eu vou estar fazendo com a minha amiga. Do nada, inventamos de fazer uma festa do pijama. Vamos fazer bastante coisa e eu vou estar filmando tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora o que é que eu vou estar levando. Aí eu vou levar meu colchonete, ali tem minha bolsa com minhas coisas, roupa, produtos de higiene, essas coisas clássicas que tem que levar. E aqui são os lanches. Tem salgadinho, biscoito encheado, doce. Galera, estou aqui com o Sasha. Do nada, estamos aqui na Praça Mutiuso porque eu estou à procura de Dona Alana. Não sei se ela está na casa do namorado dela ou sei lá, se foi lá pra casa. Vamos ver se a gente achar ela no caminho. Agora já são sete da noite. Estou aqui na cozinha porque vamos fazer o cachorro quente. E depois vamos organizar lá o colchão na sala. Cortei a metade da salsicha, Sasha também. Já colocou o molho aqui, né? Aí já começou a ferver. E aí quando estiver pronta e mais tarde a gente vai saborear. Eu fui feio pra comer. Organizei aqui a mesa. Aqui não tem tudo ainda, tá? Só algumas coisas. Nesse potinho eu coloquei esse salgadinho. Aqui tem biscoito recheado, mirabel. Aqui tem docinhos como pirulito e bala. Aqui tem salgados. Tem coxinha, bolinha de queijo, empada doce, empada salgada e pastel. E aqui tem esses salgadinhos. Aí Sasha tá lá fazendo brigadeiro, vai fazer pipoca mais tarde, tem miojo. E é isso, ficou assim. Ficou muito fofo. Releve meu estado, pelo amor de Deus. Vamos nos maquiar, vamos assistir filme, vídeo no YouTube. A gente tá planejando dormir 3 horas da manhã. E é isso, galera. Já tava rolando aqui umas músicas na televisão. Essa é a música do Michael. Vou voltar a música aqui. Dá oi, Henrique. Oi. Agora vamos assistir esse filme de terror. O nome do filme é qual? Cadáver. Tá repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Todo filme de terror tem que ter um padre, tem que ter uma boneca, tem que ter alguma coisa. Lembrei de Anabelle. Vamos assistir o filme. Vou tomar aqui um iogurte. Sasha também tá ali comendo. Tá Henrique aqui também. Misericórdia. Gente, uma coisa que eu tenho pavor é filme de terror. Misericórdia. Deus, eu sou teu filho. Já é meia-noite e quatro. Acabamos de assistir o filme lá. Gente, eu achando que o filme ia ser daquelas coisas. Isso era 10, eu dou 5. E ela tampou no olho toda hora. Toda essa calça, gente. Toda essa calça. O que é que tu achou do filme? No começo, eu achei que... No começo dá um medo, parecendo que vai vir muita coisa ruim. Mas aí, quando foi no final... Tava ruim. Agora parece que piorou. E releve nossos cabelos assanhados, porque a gente tava deitada. Gente, agora... Vou comer um cachorro quente. Aí tem o quê? Um refrizinho. De uva. Vou assistir ela. De Robatini. Pode iniciar pro pessoal ver. Sério, eu tô amando os vídeos dela e da Mari. Esse vlog foi quando ela foi no show do Bruno. Aqui tá as maquiagens. E agora vamos desmaquiar. Gente, eu assisti o filme. Aí eu tive que ir lá no quarto pegar a caixa. Gente, eu fiquei com medo. Imagina aquela peste embaixo da cama. Eu tenho umas paranoias. O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno estremecer. Estamos aqui fazendo a maquiagem. Eu vou usar esse marrom aqui. Aí eu vou tentar fazer um delineado. Cadê seus olhos? Ah, dance, 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 dance. Bundinha da Shopee. Pois vamos pintar as unhas. Gente, eu quero rir, mas é errado. Passei um batom, máscara de cílios, um negócio que passa aqui embaixo. Ajeitei a sobrancelha. E não mudou nada. É, realmente. Mostra a tua maquiagem agora completa. Aí. Não, tá ruim, não. Não, o batom aqui não combinou comigo. Isso porque eu queria tirar a foto. Mas é isso. Como é aquelas fotinhas? Foto no espelho. Depois eu vou pintar a unha, galera. Eu tava com um esmalte rosa, mas arranquei tudo. Só tem só um pedaço aqui, ó. Ó pra isso, que coisa horrorosa. Agora vou comer pipoca com leite condensado. Bem aleatória a mistura. Vou tomar um refri. Ali tem pipoca de Sasha. E vamos assistir Virgínia. Que vídeo é esse? Pera aí. Eu só queria... Eu acho que é a viagem... É, estão na França. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá. É... Nosso primeiro... Primeiro o quê? Nosso primeiro de neve. Achei. Isso aí tá errado. O título tá errado. É isso. Agora vamos comer, galera. Até daqui a pouco. Pessoal, já é outro dia. Já estou em casa. Vou finalizar esse vlog aqui com vocês. Gravei um pouquinho de como foi a nossa festa do pijama. Foi super divertido. Foi bem legal. Ficamos acordadas até quase 4 da manhã. Teve algumas coisas que eu acabei não gravando por conta da iluminação. Você sabe que quando fica de noite assim, tem alguns ambientes que ficam um pouquinho escuro, né? Pra gravar. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa like, se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram, arroba o Lona Vlog Especial. E é isso aí. Um grande beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.